Oi, oi gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, um tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pré-Enem e uma jaqueta jeans com as mangas em moletom preta. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Como sempre, deixo aqui para vocês o contato, se vocês quiserem mandar alguma sugestão, tirar dúvidas, tem o meu Instagram e também o Insta dos profs do Pré-Enem e também o e-mail, se vocês preferirem. E ao lado temos o nosso QR Code, onde vocês podem assistir as aulas que já estão disponíveis, de todos os conteúdos. Vocês podem então revisar bastante e assistir novamente. Vamos então para a nossa aula de matemática. Nós vamos então para a aula de número 33. Existe proporção na geometria? E aí, gente, o que vocês acham? Será que existe proporção na geometria? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos abordar então alguns tópicos importantes para mostrar para vocês que, sim, existe proporção também na geometria. Para dar início à nossa aula, nós vamos retomar aquela parte de ângulos que nós vimos então na aula anterior. Nós vimos ali o que são retas, quais são os tipos de retas, quais são os tipos de ângulos. E aqui nós temos então os ângulos opostos pelo vértice. O que são esses ângulos? Quando duas retas se cruzam, se encontram em um ponto, nós chamamos de retas concorrentes, elas formam quatro ângulos. Os ângulos aqui então estão destacados, o ângulo alfa, beta, teta e lâmbida. Utilizamos ali letras gregas para demarcar estes ângulos. Observem que os ângulos alfa e lâmbida, eles são ângulos suplementares. Suplementar, nós vimos na aula anterior, né? São ângulos onde a soma das suas medidas formam 180 graus. Também os ângulos beta e teta são ângulos suplementares, formam 180 graus. Aqui nós temos então assim, a primeira definição a partir dos ângulos opostos pelo vértice. Outra classificação, e aí utilizando simbologia matemática, podemos dizer que alfa mais lâmbida é igual a 180 graus, assim como beta mais teta é igual a 180 graus. A definição então de suplementares, né? A soma equivale 180 graus. Temos então, né? Os ângulos opostos pelo vértice, ou ângulos OPV. O que que são estes ângulos OPV, tá? O ângulo alfa e o ângulo teta são ângulos opostos pelo vértice, porque eles possuem este vértice aqui em comum, porém um é oposto ao outro. Assim como beta e lâmbida também são ângulos opostos pelo vértice, ou OPV. E aqui eu trouxe também com a simbologia matemática, né? Quando nós temos ângulos opostos pelo vértice, nós definimos que estes ângulos são congruentes, ou seja, possuem mesma medida. Portanto, alfa é igual a lâmbida, desculpa, alfa é igual a teta e beta é igual a lâmbida, tá? Uma forma de vocês identificarem esta semelhança é, peguem uma folha de papel e coloquem ali, traçam uma reta e depois uma reta perpendicular, que cruze com essa reta inicial em qualquer ponto. Marquem os ângulos, pode ser até com números, vocês vão encontrar quatro ângulos. Identifiquem estes quatro ângulos, depois recortem as retas, então recorta aqui bem em cima, delimitando cada ângulo. Vocês vão encontrar, então, a semelhança entre dois ângulos serem iguais e os outros dois também serem iguais. É uma forma prática, então, de determinar exatamente essa construção ali dos ângulos opostos pelo vértice. Aí nós entramos em outro conceito. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Observem aqui, a reta R e a reta S são retas paralelas que não se cruzam e aí nós temos a reta transversal, que nós vimos também na aula anterior. A reta transversal, ela cruza, então, as retas paralelas, tendo um ponto em comum com cada uma das paralelas. Nós vamos estudar, então, os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui, eu marquei os ângulos, tá? Então, nós temos ângulo A, B, C e D, que são os ângulos formados a partir da transversal com a reta paralela R. E temos os ângulos E, F, G e H, que são os ângulos formados, então, entre a transversal e a reta paralela S. Esses ângulos, eles são classificados, eles recebem um nome, tá? Eles podem ser, então, classificados em correspondentes, alternos e colaterais. Ainda podem ser externos e internos. Mas nós vamos visualizar o caso específico de cada um deles. Começando, então, nós vamos ver quais são os ângulos correspondentes, tá? E vamos mostrar que eles são sempre congruentes. O que que seria ângulo correspondente? É aquele ângulo que ocupa exatamente a mesma posição, porém, um está em relação à reta paralela R e o outro está em relação à reta paralela S. Mas a posição que eles ocupam é a mesma. Vamos ver, então. Aqui eu marquei os ângulos correspondentes, tá? Quando nós falamos congruente, é porque tem exatamente a mesma medida. Se nós imaginarmos que essa reta transversal cruzou ali a reta R e formou quatro ângulos, estes ângulos são exatamente os mesmos formados em relação à reta paralela de baixo. Então, nós podemos dizer que o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Portanto, eles têm exatamente a mesma medida. O ângulo B é correspondente ao ângulo F, então, possuem mesma medida. Assim como C e D são correspondentes e congruentes, né? Mesma medida. E o ângulo D e H também são ângulos correspondentes. Possuem mesma medida, tá? Também tem uma forma prática de chegar nesses ângulos e visualizar se eles são iguais ou não. Então, traçando na folha duas retas paralelas e uma reta transversal, identificando todos os ângulos e depois recortando, assim como eu falei para vocês dos ângulos opostos pelo vértice, quando nós formos sobrepor estes ângulos, nós vamos encontrar ali as igualdades, tá? Fica mais fácil de visualizar na prática. Vamos ver agora os ângulos alternos, tá? Os alternos, eles podem ser classificados em alternos externos e alternos internos. Alterno, ele nos remete a, talvez, alternado. Então, aqui quando pensarmos em alterno, pensem no seguinte, são ângulos que estão em lados alternados, mas a gente se refere sempre à reta transversal. Então, estão em lados alternados em relação à transversal. E quando falamos externos ou internos, pensem o seguinte, em relação às retas paralelas, internos são os ângulos que estão aqui no meio, entre as duas retas. Externos são os ângulos que estão, então, fora das paralelas. Alternos e externos, então, nós temos o seguinte, aqui, o ângulo A e ângulo B, eles são externos, assim como o G e o H são externos. Observem agora, quais ângulos estão em lados alternados. O B e o H, eles estão em lados alternados, em relação à transversal, assim como o A e G, também estão em lados alternados, em relação à transversal. Então, nós podemos classificar que estes ângulos também são congruentes, possuem mesma medida. A e G são congruentes, assim como o B e o H também são congruentes. Estes são os alternos externos. Agora, como é que eu classifico os alternos internos? Bom, internos, vou pegar os ângulos aqui, então, entre as paralelas, e alternos, novamente, em lados alternados. Então, temos estes ângulos aqui, C e D, E e F, são os ângulos internos. E agora, para classificá-los, então, C e E estão em lados alternados, em relação à transversal, e são congruentes, têm a mesma medida. Assim como D e F, estão em lados alternados, são ângulos internos, também possuem a mesma medida. Por fim, nós temos, então, os ângulos colaterais. Colaterais são aqueles que estão no mesmo lado em relação à paralela. Nós vimos, então, lados alternados, e agora nós temos, então, o mesmo lado em relação à transversal. Aqui, então, nós temos também externos e internos. Observem aqui, o ângulo A e o ângulo H são ângulos externos, estão no mesmo lado da transversal. Então, são colaterais. Mas estes ângulos, eles não têm a mesma medida. Mas, se imaginarmos que o ângulo A, ele complementa aqui o ângulo H, nós definimos que eles somam 180 graus. Então, o ângulo A, somado ao ângulo H, resulta em 180 graus. Assim como B e G são ângulos, então, colaterais externos, resultam em 180. E podemos imaginar, então, os ângulos colaterais internos. O ângulo C e o ângulo F são colaterais internos, estão no mesmo lado em relação à transversal, e são internos, né? Somam 180 graus. E aqui, D e E também são colaterais internos, né? Chamamos de suplementares, somam 180 graus. Essas são as classificações dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, aqui a definição, mostrando para vocês, né? Que eles resultam em 180 graus, porque se imaginarmos aqui estes dois ângulos, eles formam, então, o ângulo de meia volta, o ângulo de 180. Aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar para vocês, de fato, né? Todos esses conceitos aí que nós vimos. Então, dadas as retas paralelas R e S, são as paralelas, cortadas pela transversal T, determina o valor do ângulo A mais o ângulo B. Mas observem que aqui nós temos, né? O ângulo 5X menos 10, o ângulo 3X mais 18, como que eu vou chegar no valor de A mais B? Marquei aqui, então, gente, quais são os ângulos opostos pelo vértice que eu localizei. O 5X menos 10 é um ângulo oposto pelo vértice ao A. E o que nós sabemos? Opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, 5X menos 10 é igual ao ângulo A. E temos também aqui estes ângulos suplementares, eles somam 180 graus. Então, 3X mais 18 mais o ângulo B resulta em 180 graus. Observando somente a imagem, eu defini, então, estes dois critérios. Nós vamos trabalhar a partir deles. Observem também uma outra situação. Nós temos ângulos correspondentes, ângulos que ocupam a mesma posição em relação às paralelas e à transversal. Portanto, 3X mais 18 é correspondente ao ângulo 5X menos 10. Eles são, então, congruentes, têm a mesma medida. A partir disso, nós conseguimos determinar, então, o valor de X. Ali nós temos uma equação de primeiro grau. Nós vamos determinar o valor da variável X. Então, primeira coisa, escolhi ali o lado que eu ia deixar as variáveis e qual lado eu ia deixar os números. E observem que eu deixei o 5X aqui deste lado. Portanto, o 3X eu preciso juntar ao 5X para resolver. E se aqui eu deixei o 18, este menos 10, eu também vou juntar ali com o 18 para desenvolver e isolar a nossa variável. Então, chegamos que 28 é igual a 2X, resolvendo ali os termos semelhantes. Portanto, 28 dividido por 2 seria o valor da variável X. Então, X vale 14, 14 graus, aqui trabalhamos com medidas de ângulos. Determinamos o valor de X. O que eu consigo resolver agora? Observem que aqui eu já coloquei o valor do X que eu conhecia. Agora, nós podemos determinar o valor de A. Por quê? 5X menos 10 é igual ao A. mas eu já sei o valor de X. Então, eu consigo substituir aqui o X pelo valor numérico dele que é o 14. Então, 5X seria 5 vezes 14 menos 10. O valor de A, então, 70 menos 10, resolvendo aqui a nossa multiplicação. Portanto, A vale 60 graus. Agora, vou definir aqui, então, A é igual a 60 graus. Ainda falta descobrir o B, que é aquele que nós precisamos somar também ao ângulo A. Aí, nós tínhamos essa segunda definição aqui que nós determinamos. 3X mais 18 mais o ângulo B resulta em 180 graus. E, novamente, eu já sei o valor do X. Então, eu vou substituir o X pelo valor conhecido ou, ainda, uma outra definição que trago para vocês, o que nós podemos observar? 3X mais 18 e o ângulo A, eles não são ângulos congruentes, eles não têm a mesma medida? O que nós definimos aqui, 3X mais 18 e o A são ângulos colaterais colaterais externos, eles têm a mesma medida. Então, eu não preciso fazer toda aquela resolução substituindo o valor do X, eu posso utilizar o valor do A que já é conhecido, o A vale 60 graus. Portanto, aqui substituímos o A por 60, que é o valor numérico, então, a variável aqui, letra B, vai ser igual então a 180 menos 60 graus. B vale 120 graus. E aí, assim, determinamos os valores que nós precisávamos, queríamos descobrir A mais B, sendo que o A vale 60 graus e o B vale 120 graus. Então, somamos apenas A mais B é igual a 180 graus. Voltamos aqui na questão, porque nós tínhamos aqui cinco alternativas e marcamos a alternativa correta, que seria a letra D, 180 graus. Assim, gente, nós tínhamos ali várias variáveis, tínhamos A, B, o X, tá? Mas utilizamos a questão também da visualização, de visualizar se são iguais, se são congruentes ou se formam ali um ângulo de 180 graus, como tivemos aqui o caso. Bom, vamos deixar então essa parte de ângulos um pouco de lado. Vamos focar agora em outra parte. Então, eu trago para vocês aqui o que nós conhecemos por Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto, que demonstrou a existência de uma proporcionalidade nos segmentos de reta formados por retas paralelas cortadas por retas transversais. A partir desse Teorema, é possível perceber relações de proporcionalidade em várias situações, o que tem vasta aplicação, como na astronomia e em triângulos. Vocês vão ver que nessa parte da geometria plana, nós vamos falar muito em astronomia, a relação da geometria plana com a astronomia. Nas próximas aulas, vocês vão ver que vai se repetir bastante. E nós vamos vendo qual a relação da geometria e como ela contribuiu para o estudo da astronomia. Aqui, nós ainda temos também a relação de proporção na geometria, que foi a pergunta inicial. Será que existe proporção na geometria? Sim, nós vimos um pouco da parte de ângulos, agora nós vamos ver um pouco da parte de segmentos de reta proporcionais. Então, aqui nós temos a contribuição do matemático Tales de Mileto. Ele foi um filósofo pré-socrático que deu grandes contribuições, não só para filosofia, mas também para matemática, na busca de compreender melhor o universo. Tales de Mileto nasceu na antiga colônia grega Mileto, atual Turquia, por volta de 623 ou 624 antes de Cristo. O que nós temos então ali a figura Tales de Mileto. Suas contribuições na área da astronomia partiram de muitas observações que ele realizava, da qual chegou a prever o eclipse solar ocorrido no ano de 585 antes de Cristo. Na matemática, mais precisamente na área da geometria, a partir de demonstrações dedutivas, ele apresentou teorias sobre a semelhança dos triângulos e as relações de seus ângulos, as retas paralelas e a propriedade das circunferências. Então, na aula de hoje, nós vamos ver essa questão das retas paralelas. O teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, observem, nós temos o feixe de retas paralelas, aqui, então, são três retas paralelas e eles formam, então, sobre duas transversais, então, duas retas que cortam essas paralelas formando segmentos proporcionais. Então, aqui, nós podemos observar que os segmentos formados em uma das transversais vai ser semelhante, então, aos segmentos formados na outra transversal. De novo, na matemática, para ficar mais fácil de visualizar isso, nós voltamos, então, ali com questões e exemplos, né, para auxiliar vocês. Eu trouxe aqui um exemplo, então, onde nós vamos ver a aplicação do teorema de Thales, tá, nós temos o seguinte, dadas as retas paralelas R, S e T, determine o valor de X. Então, aqui, nós temos o nosso feixe de retas paralelas, R, S e T, e temos duas transversais aqui, tá, observem que essas transversais aqui, elas também se cruzam em um ponto, né, nós vamos trabalhar essa questão de segmentos proporcionais. Então, para isso, nós vamos pegar os segmentos formados, quando nós temos a transversal, cruzando as retas paralelas, nós temos alguns segmentos que são formados, então, podemos dizer que este segmento chamado aqui, representado por X menos 3, ele é semelhante a esse segmento aqui de baixo, X menos 2. Nós podemos representar essa semelhança através de uma razão, X menos 3 sobre X menos 2. O mesmo nós vamos fazer para a outra transversal. Então, aqui, também destaquei ela em verde, para visualizarmos. Notem que nós estamos pegando segmentos sempre que possuem a mesma reta. Aqui, nós temos a nossa outra razão, então, X está para X mais 2. E, com isso, nós montamos uma proporção. Lembram quando nós vimos lá as proporções, a questão da semelhança? Aqui, se aplica justamente esse conceito, mas através da geometria plana. E, quando temos uma proporção, nós utilizamos a propriedade fundamental, ou seja, multiplicamos em X, multiplicamos cruzado, e aqui nós temos então o produto X menos 3 vezes X mais 2, que é igual a X vezes X menos 2, multiplicando então as diagonais. Observem que nós temos aqui termos entre parênteses, e quando nós temos estes termos em parênteses, nós realizamos a distributiva, fazemos a operação de multiplicação entre todos os termos, ou o chamado chuveirinho da matemática. Aqui, então, multiplicando, X vezes X é X ao quadrado, X vezes 2 é 2X, menos 3 vezes X menos 3X, menos 3 vezes 2 menos 6. e como eu fiz a multiplicação de um lado, eu faço a multiplicação do outro lado também. X vezes X é X ao quadrado, X vezes menos 2 é menos 2X. Agora, aqui, nós juntamos os termos semelhantes, né? Aqui, eu tinha 2X e menos 3X, né? Então, mais 2 e menos 3, resulta em menos 1 ou menos 1X. Era o único termo semelhante que podíamos resolver. E aqui, observem que eu deixei todas as variáveis para o mesmo lado da igualdade e todos os números para o outro lado. Então, aqui é importante destacar, nós tínhamos X ao quadrado, ficou menos X ao quadrado, tínhamos menos 2X, ficou mais 2X. E, novamente, juntamos os termos semelhantes, mas, quando juntamos X ao quadrado com menos X ao quadrado, daria 0X ao quadrado, não precisa nem representá-lo, né? Quando nós temos ali o coeficiente zero, significa que não representamos a variável. E aqui, menos X mais 2X resulta em 1X. E é exatamente o valor que nós queríamos determinar. Então, X é igual a 6. E aí, gente, vocês conseguiram compreender todas essas relações de proporção na geometria, conto com vocês para a próxima aula e, também, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato através das redes. Até a próxima Partiu Passar! Música 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 Música